Então, essa história é uma história muito louca, porque assim, eu sempre estudei em colégio público e eu tive a oportunidade de estudar num colégio particular a partir da oitava série. E eu fui inserido em um universo, uma bolha completamente diferente da minha bolha. Me tiraram, me implantaram naquele universo e eu comecei a ver como era dolorido estar naquele universo sem ter condições para bancar aquele universo. Afinal, não tinha lanche na escola, eu tinha que comprar lanche, eu tinha que comprar o material, eu tinha que comprar o uniforme, eu tinha tudo. Tudo era pago, tudo era financeiro, tudo era dinheiro, tudo. Todas as atividades, trabalhos, tudo. E eu, muitas das vezes, não tinha condições para estar ali. Mas eu me mantive firme e forte. E eu me lembro que nós fizemos um passeio para o Museu da USP, de Anatomia da USP em São Paulo. E o Marcelo, lembra do Marcelo? Um dos meus primeiros namorados. Ah, lembro. E é ele que pagava o colégio, ele tinha uma condição financeira muito boa e ele que pagou o colégio particular para mim. Foi pedir para minha mãe, para namorar, aquela coisa toda. Ele foi muito corajoso naquela época, que era um dogma, porque a família era toda da justiça, então ele era oficial de justiça também, então aquela coisa toda. Então ele era muito correto. Enfim, me tirou do colégio público, me colocou no colégio particular. Enfim, gratidão. Marcelo, você foi um ser humano maravilhoso na minha vida. Necessário. Necessário. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe sempre. Obrigado por tudo. É lindo. Então, eu fui no Museu da Anatomia da USP e lá, Paula, eu nunca me esqueço, ele me deu 50 reais. E é bastante dinheiro para ele. Era muito dinheiro, 50 reais. Ele falou assim, ó, tá aqui o dinheiro para você comer, para você comprar alguma coisa. Ai, que lindo. E o máximo que minha mãe tinha me dado era 5. Você perdeu o contato? Você perdeu o contato? Nunca, assim, eu tenho contato com o irmão dele e nunca mais consegui falar com ele. Marcelo, se você estiver vendo o vídeo, eu precisava que você pagasse, minha filha foi obrigada. É capaz que ele pague. Então, assim, ó, o que aconteceu? Eu fui nesse Museu da Anatomia da USP e cheguei lá e eu fiquei assim, ó, encantada. É como se tivesse criado alguma coisa dentro de mim e começou a ferver meu coração, ferver minha cabeça. Eu via aqueles corredores, eu via aqueles corpos, aqueles cadáveres, aqueles processos, aquelas coisas todas. E não fiquei chocado, eu fiquei maravilhado com aquilo. Ai, um corpo. E eu fiquei assim, meu Deus, eu quero conhecer melhor isso. Eu sempre fui muito curioso, sempre fui de ciências, sempre gostei muito disso. E eu voltei com aquela coisa. E como o Integral era um colégio muito conteudista, já pra preparar as pessoas pra fazer medicina, então eu vivi naquele universo o tempo todo. Então, meio que foi implantado na minha cabeça, enfim. Só que, Paula, uma coisa que é uma ficha na minha cabeça. E eu fiquei muito frustrado e eu fiquei revoltado com Deus. Com Deus? Com Deus. E eu sempre fui muito religioso, venho num lar evangélico, né? Aquela coisa de orar, de pedir pra Deus, aquela coisa toda, aquela cultura. Enfim. E nessa época eu não tinha conhecido o grupo espírita ainda, era só aquele conhecimento que eu tinha. E eu voltei daquele evento maravilhado, mas ao mesmo tempo chocado. Porque eu tinha já clareza que eu não ia conseguir passar na universidade. Que eu não tinha preparo, que eu não ia conseguir. Eu tinha aquela coisa derrotista, aquela falta de perspectiva e de acreditar que era possível. E eu falei assim, caramba, porque... Eu perguntava pra Deus, meu Deus, por que você tá colocando isso na minha cabeça? Eu estudei a vida inteira pra ser bailarino, eu quero ser bailarino, não quero ser médico. Inclusive, um parêntese aqui, você foi convidado pra ir pra Alemanha como bailarino. Saiu um jornal. Eu nem imaginava que você ia sair do balé e... Entendeu? Então, eu tava muito forte no balé, eu tava bem focado, ganhando competição nacional e internacional, só de balé clássico, competidor, aquela coisa toda. Enfim, daí eu voltei. Passou e aquele desejo só me aumentava, me aumentava, me aumentava. Daí um dia, nunca me esqueço, eu morava aqui no Nossa Senhora, lembra? Aqui naquela casinha de fundo. E eu fiquei sentado, era noite assim, eu sentei numa cadeira, caindo uns pedaços lá fora. Sabe aquelas cadeiras de cordinha? Que quando arrebenta, ficam uns buracos, desce fica a bunda pra fora, sabe aquelas coisas assim? Todo mundo tem uma cadeira dessa em casa, né? Eu não. É, pois é, eu tinha. Daí eu fiquei olhando pro céu e eu fiquei me desejando. E eu falei assim, é, e eu fiz o pedido. Por que é que você quer que eu seja médico? E eu fiquei aborrecido. Porque eu era muito conectado com Deus. E é como se ele tivesse me provado. Uma provação. Passou. Passou um tempo, passou um tempo. Beleza. Daí eu conheci, através da ginástica olímpica do balé clássico, a Manuela, que era a mãe do Igor. E o Igor fazia, é, balé clássico, é, fazia jazz e fazia, é, a ginástica olímpica. E ela falou assim, James, você tá tão triste, tão diferente nesses últimos dias. O que tá acontecendo com você? Daí eu vi ela, me tocou e eu falei assim, ó, tô revoltado com Deus. Ela regalou o olho assim, como você tá revoltado com Deus? Me conta essa história, como assim? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Daí ela me levou no grupo espírita, né? Kardecista, não conhecia, cagava de medo, né? Porque minha avó falava que era coisa dos espíritos, né? Era pra mexer, aquela coisa. E eu, meu Deus do céu, falei assim, meu Deus do céu, fui assim tremendo. Daí eu cheguei lá, é, tava um silêncio absoluto. E tinha uma plaquinha na frente, assim, o silêncio é uma prece. Uma musiquinha no fundo, um cheiro gostoso, suave, assim, sabe? Todo mundo quieto, não falava nada. Eu sentei e eu fui por conta desses questionamentos. Falei assim, ah, vou lá nesse centro espírita, né? Pra ver se Deus responde, porque Ele quer que eu seja médico. E eu me lembro muito bem que a hora que eu sentei lá, Paula, eu comecei a chorar. Porque me deu um negócio no coração, assim, eu comecei a chorar, 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 chorar. Uma coisa, um incontentamento, mas um incontentamento, eu não sabia exatamente qual era o sentimento que eu tava sentindo. Daí beleza, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa com você? Eu falei assim, não, eu tô bem, tô bem, tô bem. Aquela coisa, eu tô bem, tá tudo ótimo. Chorava, chorava do olho, ficava vermelho, assim, como nunca estivesse chorando. Respirando. Daqui a pouco entrou uma loira, toda espivetada, com cabelo loiro, platinado, branquíssimo, assim, com uma roupa bem extravagante e tal. Sentou e falou assim, vamos serenar os nossos corações. Vamos elevar a nossa vibração. Michelle? Michelle Leão. Michelle! Não tem como, né, não lembrar dela. Michelle Leão, um beijo. Maravilhosa. Daí ela sentou e abriu o livro, que eu nem sabia o que era, hoje eu sei que é o livro do Evangelho, né? Daí ela abriu o Evangelho e leu. Daí ela falou assim, vamos invocar a presença de Jesus Cristo. A hora que falou Jesus Cristo, já relaxei. Ai, tô em casa. Falou Jesus Cristo, relaxei, né? Porque eu tava apreensível, não sabia o que ia rolar ali, né? Na cabeça passa de muita coisa. Daí eu relaxei e ela leu sobre os 10 mandamentos. Ela leu sobre os mandamentos, aliás, né? E, enfim. E ela ficou presa só em um. Não farás. Não faça. Sobrancelha mesmo. E ela falou assim, ao meu próximo, como assim mesmo, uma coisa assim, uma coisa do tipo. Não sei exatamente. Eu sou um reflexo de memória. A memória da minha cabeça. E, enfim. E ela ficou um tempão. Porque se você fizer isso e aquela coisa. Beleza, parou. Acalmou meu coração. Daqui a pouco começou. Daí ela falou assim, agora vamos começar os trabalhos. Eu falei assim, meu Deus do céu, que trabalho que vai começar aqui. E eu fiquei morrendo de medo daquela coisa toda. E eu fui o primeiro a ser chamado. Talvez por conta do estado que eu estava ali. Me chamaram pra dentro da sala. E eu me lembro que era uma casa muito simples. Era dentro de uma cozinha de uma família. Uma coisa bem simples mesmo, sabe? E era um quarto. Era um quarto improvisado. Tinha uma mesa e uma cama. Daí era a Michelle que estava ali. Eu ia falar, eu acho que eu lembro. Porque eu já fui lá com você. Eu só não lembro dessa. Daí, beleza. Daí, beleza. Eu sentei lá, a Paula. O que aconteceu? Ela falou assim, que posso te ajudar, meu irmão? Daí ela beijou a minha mão. Sentou, nunca me esqueço desse ato. Ela beijou a minha mãe e perguntou assim, como que eu posso te ajudar? Daí eu estagarelei, né? Você está revoltado com Deus. Porque eu queria ser bailarino, mas agora eu quero ser médico. Aquela coisa toda, eu estou revoltado. Que história é essa? Aquela coisa toda. Daí ela olhou fundo nos meus olhos e falou assim, acalma o seu coração. Ai, Michelle é um fofo. Daí ela falou o seguinte pra mim, eu nunca me esqueço. Você já é médico. Ah! Você é médico da alma. Ai, que lindo isso. Você cura as pessoas. Você cura a autoestima das pessoas. Ah, nem vou fazer faculdade, então. Ela foi começando a falar aquele monte de coisa. Você já é médico. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer, meu irmão. Ela falou assim, rapazinho. Rapazinho. Né? Você quer ser médico pelo status, pelo diploma? Pra ganhar dinheiro? Ou você quer ser médico pra ajudar as pessoas? Sua resposta foi imediata ou você pensou? Meu, eu parei. Vou pensar um pouco. Não respondi na hora, acho que eu me dei um choquezinho no começo, assim. E... Daí eu não respondi na hora. Não consegui responder na hora. Isso foi muito importante, assim, pra busca de... Claro. E tal, né? Enfim. E saí de lá. Mas antes de eu sair de lá, uma coisa muito legal que ele falou foi o seguinte. Mas olha, você quer ser médico? Ele falou assim, eu quero. Um desejo muito no meu coração. Então, ó. O último cardiologista se formou aos 82 anos. Aquilo me estraçalhou. Acabou comigo. Acabou com a minha ânsia. Acabou com muitas coisas, assim, que eu imaginava e me tranquilizou. Uma frase. O último cardiologista se formou aos 82 anos. Então, tipo assim, foi muito profundo. Foi muito forte aquilo. Foi muito forte. Daí, beleza. As coisas foram passando. Eu dei uma relaxada e tal. E quando eu fui trabalhar na primeira clínica aqui, que eu trabalhei aqui em Paulínia, que foi na Benessere. Lembra da Benessere? Lembro, lembro. Que eu saí do Ronaldo. Daí eu fui pra Benessere, aquela coisa toda. Enfim. Daí eu conheci o doutor Gastão Baldin. Lembro do doutor Gastão. Eu lembro do doutor Gastão. Cirurgião plástica, aquela coisa toda. E eu trabalhava nessa clínica. E batata. Voltou aquele desejo louco de ser médico, porque eu vi aquela rotina, aquela coisa, aquela coisa maravilhosa. Enfim. Daí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, Gastão, o que eu preciso fazer? O que eu preciso arquitetar pra que eu possa passar numa universidade? Visto que eu vou ter que passar numa universidade pública, aquela coisa toda. Ele falou assim, James, desiste. Eu. Nossa, que audácia, né? Tipo, eu pensei na hora. Ele falou assim, mas eu não tinha entendido. Eu pensei que ele tava me tirando, assim, desiste, James. Você não é capaz. No primeiro momento foi isso que eu entendi. Mas não. Ele falou assim, desiste. Medicina é sacerdócio. Medicina não é isso que você tá imaginando. Não é isso que você acredita que é. Eu falei assim, mas como assim você acredita que eu sou? É, mas ele sabia que você acreditava que eu sou? É, tipo assim. Ele falou assim, é porque você é muito novo. Você é muito jovem. Medicina é sacerdócio. Eu falei assim, mas por que, Gastão, você tá falando isso? Vai fazer uma outra coisa que te encante. Vai fazer alguma coisa. Mas assim, Gastão, mas por que você tá falando isso? Porque medicina é viver pra medicina. Quem não vive pra medicina não é médico. E uma vez médico. Entendeu? Daí aquela coisa toda. Enfim. Parou um tempo. Daí eu fiquei com aquele negócio do matutano. Daí um dia eu voltei a conversar com ele de novo. Falei assim, Gastão, eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Daí ele falou assim, James, ó. A ciência mais próxima que você vai achar de medicina, ou é medicina veterinária. Que da hora. Eu pensei, não, não quero. Depois você me conta o porquê. Fiquei curioso. Ou então, biomedicina. E aí, gente.